Alguém sofre com a tua ausência, não aguenta mais ficar distante e vai te procurar e vai tomar uma decisão que vai te deixar muito feliz, sim a palavra de Deus vai nos dizer que o que Deus uniu ninguém separa e Deus vai trazer uma grande honra, uma grande felicidade para a sua vida, para a tua história a palavra de Deus vai nos dizer que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram mas são as coisas que Deus já tem reservado, preparado para aqueles que o amam e o que Deus já projetou, já preparou para a sua vida é algo novo, é algo grandioso, é algo maravilhoso se prepara porque aleluia, glória a Deus, Deus vai te arrancar de Lodebar papai vai te arrancar desse lugar de sofrimento e você irá prosperar de uma forma grandiosa além do que um dia você pediu o Senhor e imaginou porque a porta ela já está se abrindo e grande será a tua felicidade porque a palavra de Deus vai nos dizer que a porta que Deus abre ninguém fecha, aleluia e Deus está abrindo hoje uma porta muito grande para a sua vida que vai te, aleluia, fazer avançar, que vai te fazer prosperar você crê nessa palavra revelada, já vai escrever lá nos comentários é para mim mesmo, eu tomo posse dessa porta grandiosa que está se abrindo deixa o teu like que está curtindo nesse vídeo, querido já vai compartilhando aí nos grupos, já vai compartilhando, dando legalidade porque a palavra de Deus vai nos dizer que aquilo que for ligado aqui na terra será ligado no céu e Deus manda chuva de vitória, Deus manda milagre, Deus faz acontecer e uma coisa nova vai acontecer na tua vida, na tua história porque chegou o momento, chegou a hora em que Deus vai fazer chegou o momento, chegou a hora em que Deus vai chacoalhar, vai sacudir, vai te surpreender com algo que você há muito tempo estava na expectativa você esperou, você perseverou, você plantou em lágrimas aleluia, confiando no Senhor e Deus está falando assim, filha, filho chegou o momento que Deus vai honrar chegou o momento que Deus vai fazer que Deus vai cumprir as promessas tem coisa boa chegando, tem novidade chegando e você vai viver o sobrenatural você vai viver coisas que você nem imaginou e vai acontecer, vai se concretizar e vai voltar para o lugar e você será feliz olha, tudo que você colocar as mãos vai prosperar você recebe minhas ovelhas amadas e queridas escreve, eu vou prosperar determina nos comentários, eu vou andar para frente e eu vou dar a volta por cima porque tu vai sim Salmo 23 Senhor é meu pastor e nada me faltará aleluia, glória a Deus não vai te faltar alegria não vai te faltar nada Deus vai fazer você prosperar em lugares que você nem imaginou ei mulher de Deus, homem de Deus se prepara, aleluia, glória a Deus é forte o Brasil porque chegou o momento que Deus vai surpreender que Deus vai alegrar o teu coração aleluia, glória a Deus com grandes honraria com grandes milagres você projetou algo eu vejo alguém aqui nesse vídeo quem é essa pessoa? você projetou um sonho você projetou algo e aleluia, glória a Deus parece que está impossível deixe algo acontecer parece que está impossível desta bênção chegar eita glória a Deus mas é forte Deus vai chacoalhar Deus vai sacudir e ele vai fazer acontecer ao teu favor e vai ter virada vai ter honraria vai ter dupla honra vai ter felicidade sim porque chega de rastejar e chorar porque a palavra de Deus vai nos dizer que o choro pode durar uma noite mas a alegria virá pela manhã e a alegria de Deus já está chegando para a sua vida a alegria do Senhor já está chegando para o teu coração e você vai prosperar vai avançar e vai crescer neste lugar sim, você vai crescer está preparado para a bênção que está chegando? porque os olhos não viram os ouvidos não ouviram mas são as coisas que Deus já tem reservado preparado para aqueles que o amam eita glória a Deus aleluia o que Deus já reservou o que Deus já projetou é algo maravilhoso é algo grandioso e eu vejo você conquistando eu vejo você aleluia vivendo uma dupla honra alecã aleluia e sendo muito feliz porque no lugar da vossa vergonha terás dupla honra sim porque aleluia glória a Deus o Senhor está enxugando as tuas lágrimas e está te trazendo uma grande e uma imensa felicidade e chegou o momento chegou a hora de materializar chegou o momento chegou a hora de se concretizar na sua vida na tua história escreve aí nos comentários chegou o momento de eu avançar escreve aí nos comentários chegou o momento de eu prosperar porque Deus pega os pequeninos e investe nesses e Deus vai investir nos teus projetos nos teus sonhos em você mulher de Deus homem de Deus essa palavra é pra você eu vejo algo se concluindo eu vejo algo se concretizando e você florescendo e você aleluia você vivendo o sobrenatural você vivendo coisas grandiosas e firmes que você nem imaginou porque muitas das vezes você olhou pra um lado olhou pro outro e você achava impossível você achava que não tinha como mas Deus está falando assim eu o Senhor faça acontecer porque Deus vai fazer acontecer na tua vida um grande reboliço que vai ser pra restituir e pra mudar a tua vida a tua história a palavra de Deus vai nos dizer que aquele que pede recebe e se não recebeu porque pediu mal aleluia papai está ouvindo teu clamor a tua voz e o Senhor vai enxugar essas lágrimas e você vai florescer e será feliz na tua vida sentimental amorosa e profissional porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vai cooperar pra te abençoar vai cooperar pra te honrar eu vejo o Senhor enxugando as tuas lágrimas eu vejo Deus te restituindo em todas as áreas porque aleluia glória a Deus você plantou esse semeou no altar que é fértil aqui o altar é fértil é a presença de Deus e papai manda ali dizer assim aleluia glória a Deus decanta de mim você é forte Brasil você vai vencer mulher de Deus você vai avançar homem de Deus e você vai viver o sobrenatural porque Deus já preparou algo grandioso Deus já preparou algo aleluia glória a Deus maior pra sua vida e você vai conquistar e você vai dar agora a volta por cima chegou o momento de você viver a virada lembra aquela virada que você há tanto tempo estava esperando aleluia glória a Deus lembra aquela virada que você estava há muito tempo na expectativa papai tá falando assim chegou o momento chegou a hora que você vai viver o sobrenatural porque aquele que te prometeu é fiel aquele que te prometeu é fiel pra cumprir aleluia glória a Deus e o Senhor vai cumprir as promessas na sua vida escreve aí nos comentários Deus vai cumprir as promessas na minha vida escreve aí eu vou florescer e eu vou conquistar porque aleluia glória a Deus o Senhor tá falando assim filha, filho chega de perder chega de sofrer agora é o momento de você viver o sobrenatural aleluia glória a Deus pede porque o Senhor está te ouvindo tem alguém aqui nesse vídeo que Deus tá falando assim filha, filho você tem orado clamado impedido semeado sabe feito propósito feito voto você tem jejuado você tem feito a tua parte e Deus tá falando assim eu vou honrar a tua perseverança aleluia você crê não foi por acaso que tu entrou aqui nesse vídeo Deus tá falando assim filha, filho eu vou honrar a tua perseverança aleluia glória a Deus e Deus vai fazer você tomar posse meu Deus que coisa tremenda que coisa forte você vai tomar posse de uma grande benção você vai tomar posse de uma grande vitória e essa vitória aleluia ela vai mudar ela vai impactar aleluia glória a Deus a tua vida a tua história o que está chegando vai ser pra impactar escreve aí nos comentários o que tá chegando na minha vida vai ser pra impactar vai deixando teu like tá curtindo nesse vídeo queridos vai compartilhando aí nos grupos compartilha no whatsapp manda pra mais alguém deixa Deus te usar porque aleluia glória a Deus você tá fazendo também a obra e as bênçãos de Deus ela vai te acompanhar e as bênçãos de Deus vai chegar até você eu vejo alguém aqui que ontem você passou um momento difícil no dia de ontem quem é essa pessoa você passou uma afronta e você parecia que não ia suportar mas Deus tá falando assim filha você vai vencer homem de Deus você vai aleluia dar a volta por cima e você vai viver o sobrenatural e você vai viver coisas maiores grandes e firmes que você não sabe porque aleluia a roda ela vai girar e Deus vai te colocar por cima e papai vai te colocar por cabeça porque a palavra de Deus vai nos dizer os olhos não viram os ouvidos não ouviram mas são as coisas que Deus já tem reservado preparado para aqueles que o amam e o que Deus já preparou aleluia o que Deus já projetou é algo novo é algo grandioso o que papai já preparou o que papai já projetou aleluia é algo grandioso e você vai viver uma grande honraria uma grande conquista uma grande felicidade olha tem uma imensa prosperidade chegando para a tua vida para as tuas mãos porque a palavra de Deus vai nos dizer minha é a ouro e minha é a prata a palavra de Deus vai nos dizer aleluia glória a Deus que operando Deus quem impedirá o Senhor é o meu pastor e nada me faltará salmo 23 não vai te faltar nada não vai te faltar alegria não vai te faltar nada você vai prosperar e você vai vencer e você vai cantar o hino da vitória porque aleluia glória a Deus eita cantas me cantas tem coisa boa chegando tem um recomeço de Jeová acontecendo na tua vida na tua história e todos que te humilharam que não deram nada por você vão ter que olhar para você e ver Deus te honrando te abençoando e fazendo reviravolta para te abençoar para te honrar aleluia glória a Deus mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas você não será atingido eu quero profetizar você não vai ser atingido você não vai ser afringido Deus está chegando hoje com o melhor Deus está chegando com o restaurar e você vai triunfar e vai cantar o hino da vitória declare nos comentários eu recebo essa palavra profética que eu tomo em posse queridos compartilhe deixe o teu like que está curtindo nesse vídeo compartilhe nos grupos você que foi novo por aqui se inscreva aqui embaixo no canal para receber novos vídeos e ative o sininho de notificação não precisam todas amém Deus abençoe nove e meia da noite estaremos aqui ao vivo aguardando todos vocês aleluia chama mais alguém para participar Deus abençoe